Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1, da disciplina D, Anatomia Humana. Nesta unidade aprenderemos sobre Sistema Esquelético. O que é a anatomia e história da anatomia? Variações anatômicas Posição anatômica Terminologias anatômicas Divisão do corpo humano As principais funções do esqueleto Divisão do esqueleto Classificação das estruturas dos ossos Os principais acidentes ósseos no esqueleto Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine pelos aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos como você já pôde perceber.